Fala aí rapaziada do canal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao vídeo Meu nome é Rodolfo E no vídeo de hoje, cara, a gente vai virar umas bicicletas aqui Uns voleios, umas meias bicicletas aqui muito loucas, beleza? Um dos vídeos mais pedidos aqui do canal Então já vai deixando seu like aí pra ajudar a gente E bora aí pro tutorial direto, cara Sem muita enrolação Vocês vão ver aqui na prática agora Como que faz pra você virar um voleio aí Quando você estiver jogando com seu adversário É difícil, cara, não é fácil não Mas é um tutorial completo, beleza, galera? Esperei até chegar a noite aqui Pra gravar esse vídeo Tô gravando no meu celular mesmo E eu só não fiz esse vídeo até agora Por esse motivo, entendeu? Eu tenho um controle aqui assim, ó Onde eu posso mostrar pra vocês os botões Senão não dá mesmo, cara, pra fazer um tutorial Sem filmar o controle e mostrar os botões aqui, beleza? Então já vamos... Nossa, eu tô entrando errado aqui, ó Agora que eu me toquei Eu vou lá em treinamento que vai ficar mais fácil Aqui, ó, treino É, treino livre, né? Vou pegar a equipe do Monster Mas você pode pegar o time que você quiser aí E tem jogadores que tem mais facilidade Pra virar voleio Pra virar bicicleta, entendeu? Então, ó Treino livre, beleza? Aqui eu tô iniciando aqui Desde o início A tela de configuração Até entrar no treinamento Pra vocês verem Que não é truque Não tem nada aqui É só o controle E o futebol Como se tiver jogando aí no seu PS2 Já é? Ó, vamos lá Ambiente, né? Menu de treino Menu de treino A gente vai no escanteio direito Esquerdo, enfim Tanto faz É... No escanteio direito aqui, ó Primeiro Vamos ver aqui Como que bate o escanteio Tem o botão R2, beleza? Você vai pressionar ele E vai dar dois toquinhos No bolinho, ó Aí, ó O controle ficou na frente Não deu pra ver Como que a bola foi Já é? Então eu vou tirar o controle Da frente O cruzamento vai assim, ó Essa é mais ou menos A altura, beleza? E tem duas opções, galera Você pode dominar a bola Com o jogador Assim Normal, sabe? Tipo assim Você cruza a bola nele Não aperta nem um botão Até ele dominar a bola Ou a bola vai espirrar Acontece isso que aconteceu agora Ou Você domina a bola Com o L2 Esse aqui é o R2 Esse aqui é o L2 L2 também domina a bola Então dá pra você dominar E Virar Uma bicicleta Ou um voleio Tranquilo? Então vamos agora na prática Como que vira bicicleta, Rodolfo? Como que vira voleio? Você vai cruzar Desse jeito que eu te falei Segura o R2 A bola E a bola vai vir Em média distância Ali, ó Quando ela vir em média distância Você vai jogar o analógico Pra cima Com o R2 Segurado Lógico Você segurar o R2 Dá um toque pra cima E quadrado Beleza? Vamos lá então Vou tirar o controle da frente Que precisa dar uma olhada Tá passando circular na rua aqui Tô fazendo esse vídeo aqui É Sem corte, galera Tô fazendo direto Vamos lá Ó R2 A bola tá vindo, ó Veio muito alto Vem na altura do rosto, jogador Vem na altura do rosto, jogador Deixar ela mais baixinha Um pouquinho Aí, ó Fragado Vão treinando aí, ó Que também não é da hora pra outra, não Já é Vem na meia altura Meia, média, altura E tu Agora vamos tentar dominar a bola Com o L2 E virar o voleio Com R2 pra cima E quadrado Beleza? Vão lá Ó Dominando Dá um chapéuzinho aqui Vem lá que eu joguei o analógico pra cima Deixa eu isolar essa bola Pra gente fazer de novo Tá dando 4 minutos já Então Vamos que vamos Ó Joguei muito baixo agora Ah, vamos dominar, ó Ah, vai muito alto Então É mais difícil, cara Você dominar a bola E virar um Um Voleio, entendeu? Ah, dominei Mas E dominou pra trás É importante também Quando você for dominar a bola Você deixa só o R2 Segura só o R2 Não aperta R2 mais analógico pra frente Ou pra trás Alguma coisa assim Que o jogador já vai dominar a bola Pegando pra trás, entendeu? Então vai ficar meio estranho Então é só o L2, galera Pra dominar a bola Segura o L2 Dominou Viu? Não é difícil, cara Ó Segura o L2 Dominou Não é que dominar a bola Aqui, ó Analógico Não é que dominou a bola A bola já subiu Não tá sobre o controle do jogador mais Pra ele dar a cabeçada Fazer qualquer panhaçada A bola tá no alto Não é que a bola subiu No alto Você vai dar Um toque Aqui no analógico Segura o R2 Quadrado Beleza? Ou então você segura o R2 Dá um toque no analógico quadrado Dá na mesa Beleza? Mas eu reprei pra vocês Dá uma olhada aí Eu tô fazendo aqui, ó Ao vivo Pra vocês verem Dominou Virou o vôlei Então Mais uma vez Pra vocês verem Ó A gente vai jogar a bola ali Agora o goleiro saiu, cara Maiadinha Opa Pronto Vamos lá de novo A execução A execução ainda é mais difícil Ainda quando você domina a bola As vezes não dá É foda Vamos ver Vou fazer o vôlei direto aqui Então vai ficar Vai ficar Pra cima R2 Nossa Vôlei foi lá No Na casa do caramba Não Não, né? Então de novo, galera Recapitulando R2 R2 bolinha Cruzou balão A bola vem chegando Balão R2 Pra cima E um toquinho no quadrado Vai virar o vôlei na hora Fraga aí pra vocês verem Nossa Não entra não Aí ó Ó Ó Agora não deu O jogador tava em movimento O jogador tem que parar pra dar o vôlei Senão não dá Aí ó Preparou Quando o jogador para Dá certo Então É uma altura certa Que a bola tem que vir Pra você Virar o vôlei A bicicleta, cara Funciona Da mesma maneira Tu domina a bola Só que Tem que ter Ser uma situação Que tu tá de costas Pro gol Vamos supor Vou dar um exemplo Pra você aqui ó Jogar o treinamento livre Acho que não vai dar, cara A bateria do meu celular Tá acabando aqui O treino normal Tem que deixar um pivô lá É Nossa É difícil demais A execução disso aqui, cara Então Eu teria que subir, cara Deixa esse jaminho lá Deixa esse jaminho aqui Tem que ser um pivô E ficar na frente do goleiro Vem, jogador Aí não dá, cara É complicado Ele tem que dominar a bola E de costa pro gol Você joga pra cima R2 Ele vira a bicicleta Aqui vai ser R2 Pra frente Quadrado Deu nisso Ó Ah, seria incompleto também Se eu não mostrasse pra vocês O escanteio esquerdo O esquerdo Você vai jogar o analógico Pra baixo R2 e quadrado É o mesmo processo, cara Vou jogar no escanteio esquerdo Aqui Batedor Opção de jogador Vamos lá Opção de jogador Minuto de treino Aqui, ó O escanteio esquerdo Ó O escanteio esquerdo Ó Pra baixo R2, ó Não, meu filho Viaja não Fazer um cruzamento Normal Viu? Ó Passou perto, né? Bom, galera Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Vão treinando aí, beleza? Se alguém souber Alguma forma mais fácil De dar a bicicleta Sem ser essa De você deixar o pivô aqui Aí você Dá um passe longo com bolinha Domina a bola aqui E vira a bicicleta Que é difícil Nossa, dificuldade ultra Pra fazer isso No jogo Tiver uma maneira mais fácil Deixa aqui embaixo Nos comentários, beleza? E aproveita E dá uma força pra gente aí Deixando seu like Compartilha esse vídeo aí Com a comunidade Bombapete e tal E vamos começar Uma interação aqui, beleza? Fiquem com Deus, galera Grande abraço Tamo junto E Até o próximo vídeo Fui!